Eu vou até mais difícil, tentei fazer de mais longe. Copiando moves de freestyle, hoje é o quarto episódio da nossa série, a gente vai estar aí assistindo mais o torneio e tentando replicar aí os melhores moves. Tranquilo, bora lá. Beleza, a gente parou aqui no último vídeo, McTuff vs Panther, né? Vamos ver o que eles vão mandar aí hoje. Dois freestyle muito bons aí, potencial para ter umas plays complicadas hoje, difíceis. Vamos lá. McTuff de primeira, pegou um reset, outro reset, um murt e finalizou? Finalizou com um double tap, né? Acho que ele tentou pegar mais um reset no backboard, mas acabou indo direto. Beleza, estamos aqui no jogo. Ele veio daqui mais de trás, eu acho. Aqui tem que... Só um murt alto, né? Fui do meio no caso, mas acho que dá a visão assim. Double reset, um murt e o double tap. Eita, pô. Muito longe, né? Mais uma tentativa aqui. Reset, reset, murt e o double tap. Ok, não foi o melhor double tap possível. Mas para mim no Balsano já está bom. É uma play bem simples, né? Bem tranquila. Vou contar. Agora o Panther, setup de duas rodas. Clássico dele, né? Foi para o teto. Pegou um stall. Hum, não finalizou. Teria sido uma boa play, viu? Tá bom. Veio do gol e mandou um Kuxer. Bom, só uma vez. Mas acho que é uma play legal. Vamos tentar essa. Play exótica essa. Ele fez o setup da trave, né? Mandou um pouco mais rápido do que isso, mas tudo bem. A gente faz uma hora aqui e mandou um Kuxer. Nossa. Foi rápido, só não pôr na direção. Vou mandar um pouco mais rápido. Não foi tão rápido quanto eu gostaria. Meu Deus. O quê? What the fuck? Está um pouco mais longe aqui do gol. Está com o melhor ângulo. Acho que ajuda. Foi. Só que balançou. Muitas vezes. É, aí não dá para contar, né? Mas eu senti que nesse setup está com o ângulo melhor. Foi. Foi. É, não. Ainda balançou uma vez. Foi melhor. Mas eu quero pegar um sem bounce. Eu acho que dá. Tem bem ali embaixo. Se for um pouco mais alto é tranquilo. O que? O que? Meu Deus. Nossa. Deu certo. Peguei a bola ali em cima, né? Era isso que estava faltando. Talvez dê para mandar também mais embaixo. Porém, assim foi certeiro. Perfect. Só o play do Maktouf. Um reset. Um Murt. Backboard. Dois backboard. Hum. Que falhou a finalização. Cara, não vou fazer só o play, não. Porque foi um fail, né? Não vale a pena, não. Tá. Um turtle. Do Korn. Vai para a parede. Vai fazer um... Um pouco, ok. All bounce. Outro all bounce. Ah, por favor, acerta essa play. Ah, boa play. E mandou o dedo para o gol. Nice. Interessante. Acho que dá para fazer. É um pouco complicada, mas... É uma play da horinha. Pensar sobre isso. Ele veio da minha própria corrente. Show. Ele começou aqui... No turtle, né? E aí, agora a gente tem que... Mandar aquele R-Durble... Perfeitinho. Para balançar na parede. Esse aqui foi meio ruim, mas... Está valendo ainda. Menos no... Não deslizei na parede. Agora o outro bounce. Hum... É, já era. Recovery. É, aí eu estou zaralhando. Três bounce, não. Meu Deus. Bora lá. Mais uma tentativa. Mandar o R-Durble mais certo agora. A bola... Descolar, né? Descolou nada. Mas estamos no paro ainda. Balçou. Ah, colei na parede. Aí é foda. Diz que a parte mais difícil aqui... Seja o R-Durble mesmo. Porque o bounce ali na parede... Independente de onde a bola parar... Dá para recuperar, né? Eu, pelo menos... Fiz muito dessa play antigamente. Então, para mim, já é meio que natural assim. Olha, foi. Dois bounce. Agora é só finalizar. Se eu não trolar aqui. Ok. Finalizou assim mesmo. Eu não lembrava se foi de cabeça para baixo ou normal. Porque ele finalizou normal mesmo. Eu estava na posição ali de... Finalizar de cabeça para baixo, mas foi. Ok. Acho que é isso. Banner de novo. Foi do setup da trave. Mandou um R-Durble. Um Murch. E vai finalizar? Simples. Tá. Bora fazer. Tá. Tranquilíssima essa play aqui. Como não teve antes. Faremos, né? Simplesmente. Setup aqui da trave. É. Saiu meio colado aqui da parede, mas... Tudo bem. Murch. Ah, balançou, velho. Na real, a gente já fez o setup da trave hoje, né? Só que não foi... Para fazer a Dribble. Foi para o... Para o Pinch, né? Mas tudo bem. Tá na mesma. Agora o Murch. E o... Nossa. Mas tinha que não ia entrar esse... Esse Double Tap. Mas deu certo ainda. Ficou louco. Maktouf. Reset. 2. Murch. Mesmo a play de antes? Não é? Mesmo a play de antes, não é? É. Olha só o que eu me lembro. É exatamente a mesma coisa. Eu não vou repetir, não. Essa já foi. Ele vai terminar aqui, meu. Tuf. Mais uma vez. Esse cara. Esse cara é mental. Reset. Eu não sei como eles foram. Reset. Reset com o Flip. Hum. Tentou um quarto com o Stall, mas... Pegou, né? Não vou contar essa play não. Foi um erro. Nossa. Tem um problema ali. O cara começou a flodar ele. Ele perdeu o play. O que aconteceu aqui? O Maktouf. Dois resets. Com o Flip. Tentou um quarto. Ah, mas aí contou. Então... O Triple Reset com o Rapid sendo terceira. Na realidade, ele tentou quatro resets, né? Mas o último foi só a finalização. Vamos lá. Um Stall. Dois Stall. Rapid. AR. Eu vim um pouco mais alinhado agora. Importante isso. Rapid. Ah, não tem burst, né? Não sei porque eu estou inventando burst. Bom. Eu consigo, sim, né? Mas... Acho que agora nós conseguimos. Não é uma play tão difícil, não. Nossa, era literalmente isso, né? O que ele fez. Ele tentou pegar um próximo Rapid e entrou. Foi quase. Sem erro agora. Easy. Easy, peasy. Bom. Foi, né? Foi um pouco feio. Porque esse elástico demorei muito. Acabei finalizando baixo. Só para pegar um mais clean. O que? Foi até mais difícil. Tentei fazer de mais longe. Esse elástico vai pegar quatro resets. Três. Tem que finalizar o terceiro com quase um Rapid, né? Ou um Flip normal. Acho que está bom. Ok. Acho que está bom assim. Estou querendo mesmo fazer um próximo Flip que fosse quase um Rapid. Acho que esse foi isso. Está bom. Ele realmente tentou fazer um corte reset ali, ó. Foi direto. Foi direto. Feio do Tarot, aparentemente. Teto. Stal. E o Murch. Ok. Play difícil. Vou tentar essa. As partidas de hoje estão tendo muita play, né? Os caras estão on fire. Vamos lá. É esse tanto aqui que ele fez. Aí vai para o Teto. E o Murch. É. É isso. É só isso. Só que ir direto para o gol. Acho que eu aguento. Estou tranquila. Quer dizer, sofri um pouco. Estava meio torto ali. Mas deu. Luffy. Reset. Reset. De novo o mesmo play. É já a terceira vez que ele manda essa mesma play. Não é pena repetir, não. E agora... Já está na parte da votação, né? Estou de bola, mas foi bom. Hoje acabou que teve mais plays que o habitual. O pessoal ali estava on fire. É verdade. Ele respondeu um pouco. Ele está. Ele está.